De facto, Sr. Deputado João Prata, Sr. Deputado João Oliveira, a vida às vezes obriga-nos a situações complicadas, obriga-nos a fazer figuras de facto tristes. Eu tenho que dizer uma coisa, Sr. Deputado João Prata, quando fala da questão da farmacêutica, era bom, o Sr. Deputado até sabe, conhece e sabe que o Deputado, que é a Assembleia da República, não tem que estar a fiscalizar a indústria farmacêutica. O que a Assembleia da República tem que fazer é a fiscalizar a atividade do Governo. Se o Governo está refém da indústria farmacêutica, tem que tomar medidas para o evitar. Não venho agora dizer, e além disso o Sr. Deputado está a se rir, o Sr. Deputado não disse que nós estávamos ao lado, disse que nós éramos a indústria farmacêutica. Oh Sr. Deputado, não somos nós, oh Sr. Deputado Tanata, não somos nós que estamos a engordar o setor privado na área da saúde. Não somos nós que estamos a engordar o setor privado para a saúde. Depois, Sr. Deputado, eu posso esperar, eu posso esperar, eu posso esperar. Depois, Sr. Deputado, João Paulo Almeida, de facto, não há cortes na saúde. Não há cortes na saúde, Sr. Deputado, não há cortes na saúde. Até tem havido mais dinheiro. Oh Sr. Deputado, se até tem havido mais dinheiro para a saúde, não há cortes. Então, aquilo que se está a passar nas urgências hospitalares, aquilo que se está a passar nos tratamentos oncológicos, aquilo que se está a passar no tratamento com a hepatite CE, se não é por causa dos cortes, é por causa da incompetência do Governo. Eu não vejo mais nada. Eu acho que é pior a emenda que o soneto. Portanto, se ainda há mais dinheiro, este Governo não consegue assegurar as urgências hospitalares. E até está a ter mais dinheiro para a saúde, segundo diz o Sr. Deputado. Eu até acho que o Governo cortou na saúde, nos últimos três anos, 1,5 mil milhões de euros. O dobro daquilo que a Troika exigiu. Mas, Sr. Deputado, até diz que não. Há mais dinheiro. Há mais dinheiro. Os retificativos foram para alimentar a indústria farmacêutica. Foi para aliviar a dívida dos laboratórios. Mas, Sr. Deputado, até diz que há mais dinheiro para a saúde. Então, porquê é que está a acontecer o que está a acontecer com a saúde? Incompetência do Governo. Eu tenho a dizer, Sr. Ministro João Pratos, de facto, o Sr. Ministro da Saúde ontem esteve na Comissão de Saúde para nos dizer sobre a hepatite CE, aquilo que nos disse em junho do ano passado. Estamos a negociar. É lamentável. É profundamente lamentável. Eu só queria apenas lembrar que, enquanto os senhores estão a dizer que está tudo muito bem, que até há mais dinheiro, há pessoas que morrem enquanto esperam para serem atendidos.